Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu quero introduzir o curso de Neurociência Integrativa focalizando a análise das sinapses. Neste curso nós analisaremos os mecanismos que ocorrem entre a célula nervosa pré-sináptica e a célula nervosa pós-sináptica, ou a análise dos neurotransmissores e dos receptores envolvidos numa sinapse, que é um momento, as sinapses são pontos muito importantes no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Seja bem-vindo ao curso, tenho certeza que você vai aproveitar. Muito obrigado.